Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial. Eu estou aqui mais uma vez com o Felipe Villegas, analista fundamentalista Igor Gramignani, nosso analista gráfico, para falar sobre o que aconteceu no mercado essa semana. Antes de mais nada, vou falar aqui e explicar, porque estamos aqui eu e o Felipe de Rosinha, estamos no Outubro Rosa. Essa é a campanha da Genial Investimentos de Conscientização do Combate ao Câncer de Mama. Igor Gramignani não está de rosa, nem está com lacinho, mas internamente, no seu coração, também apoia a campanha, ou não é? Com certeza. Então vou começar a falar aqui do mercado financeiro. Felipe, a eleição está chegando, mas ainda tem muita movimentação em torno de eleição e pesquisa eleitoral. Como é que foi a semana? Bom, foi uma semana bastante agitada, muitas notícias. E eu acredito que o mercado mudou um pouquinho a percepção dele. Eu acho que a maioria dos investidores do mercado em si acredita que Jair Bolsonaro irá sair vitorioso no segundo turno. Então as atenções começam a ser voltadas para fora também. Enfim, as últimas pesquisas mostraram que Jair Bolsonaro está bastante consolidado na liderança. Aumentou a rejeição do Haddad, então isso acaba consolidando ainda mais, na verdade, o que o mercado já espera. Enfim, agora vamos aguardar. As eleições estão se aproximando. E o recado que fica também é essa influência que a gente tem observado lá de fora. Tem sido uma semana difícil para as principais bolsas internacionais. O mercado mudando essa percepção de como será o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. Então isso acaba impactando aqui no Brasil. Outra, uma notícia que chamou bastante atenção, bem no comecinho da semana, na segunda-feira, se não me engano, foi Smiles. Isso. Caiu bastante. Explica para a gente por que, o que houve? Então, Denise, um episódio triste, novamente, em relação ao mercado de ações brasileiro, principalmente quando a gente fala de acionistas minoritários. A gente já teve o caso da Qualicorp, o papel também acabou caindo aí 30%. No caso da Smiles, no dia ela chegou a cair 40% depois de uma notícia de que a Gol, que é a empresa controladora, iria passar por um processo de reestruturação. E dentro disso, faria parte ali a incorporação da Smiles e o fechamento de capital. Foi uma notícia, digamos assim, surpresa, ninguém esperava e não ficou muito claro como que seriam esses termos sobre o fechamento de capital da Smiles. Então a gente teve essa reação super negativa aí do mercado. Depois você melhorou um pouquinho, mas não voltou. É, durante a semana a ação melhorou, mas acho que o Igor até pode mostrar melhor para a gente. Gente, Igor, a queda e essa recuperação que teve depois, se ela compensou tudo ou não, mostra aí para a gente, por favor. Perfeito, Denise. Teve esse gué passo de baixa na segunda-feira. Como o Felipe falou, chegou a cair 40% e fechou com menos 38,84%. E aí na segunda-feira, deixou um suporte no 30,86% e dali para frente começou a subir. Então, terça-feira já bateu mais de 8% de alta. Fica difícil para o investidor se posicionar. Eu estou falando isso porque se pegar o corpo vermelho da segunda que envolve o verde da terça, é um arame de alta. Que aí quarta-feira valida, dá compra, mas acaba agora já afastando muito. Se a gente pegar dessa mínima de segunda-feira até onde está agora a Smiles, são 24% de alta. Então é bastante coisa. Da mínima da segunda-feira até essa sexta-feira, evidente que quem comprou na mínima, 24% é uma bela movimentação, mas ainda muito longe de recuperar todo esse gap. O gap ficou lá nos 51,80%, bem afastado. O ativo agora é em 38,46%. No acumulado, tem como você olhar rapidinho para a gente? Tem sim. No acumulado de outubro, por exemplo, como é que está? Certo, em outubro está com menos 16,43%. Na semana, menos 25,83% e no ano, menos 46,78%. É ruim isso, porque não está nos balanços, não aparece no gráfico nada. É uma notícia surpresa e por conta disso acaba tendo esse efeito ruim para o pequeno investidor. Agora, Filipe, uma outra coisa que chamou a atenção nessa semana foi uma notícia que saiu inicialmente na agência Bloomberg, falando de uma provável saída do Willem Goldfein, que é o presidente do Banco Central. Me chama a atenção que você troca o governo, você troca o presidente do BC. Seria notícia, eu ficaria muito surpresa se ele já estivesse fechando e acertando o que ele ficaria. Por que isso mexeu com o mercado? Foi um fato curioso. Acredita-se que, de início, houve uma interpretação que o Willem já sairia de imediato. Ponte de acabar o ano. Exatamente. E o mercado espera que ele faça uma boa atuação nessa transição de governo. Mas, enfim, ainda está tudo aberto, não está nada confirmado, mas o mercado é aquele negócio. Ele tem uma notícia ali e antes de interpretar ele já vai agindo e foi um dos motivos para, na quinta-feira, a Bolsa fechar com mais de 2% de queda. Na semana a Bolsa está mais ou menos subindo um pouquinho, né, Igor? Está mais ou menos com 1,5% de alta na semana. Em meio de alta. Lembrando que a gente está gravando esse programa mais ou menos na hora do almoço de sexta-feira. Outra notícia da semana quentinha agora é PIB da China. Então, Denise, foi uma notícia aí veiculada nessa madrugada, de quinta para sexta. Era esperado aí um crescimento anual de 6,6% e veio 6,5%, um pouquinho abaixo. Mesmo assim, foi um dado que mostrou aí um crescimento, digamos assim, o seu menor nível desde 2009 e o investidor já começa a se questionar sobre os efeitos dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China. A gente sabe da importância da China na economia global. Também os investidores começam a ficar um pouquinho mais céticos, dizendo que como os dados chineses, assim, eles não são amplamente abertos, né, existe todas aquelas restrições de divulgação por parte do governo, então acaba criando um certo ceticismo em relação à veracidade disso. Enfim, são os dados que a gente tem, que o mercado trabalha, que todo mundo trabalha, mas é algo já para o investidor começar a pensar de, poxa, será que China não vai crescer como antes e isso acaba impactando aí todos os investimentos globais. Tem que ser muito diplomático, restrição à divulgação, vulgo, censura mesmo. Vamos lá, vamos dar aqui umas dicas. O que você viu na TIM? É, então, eu estou observando o gráfico diário da TIMP3, TIMP Participações, tem um suporte forte no 11,25, essa linha em azul que está traçada no gráfico e hoje está brigando nessa região, está no 11,21. Então a gente vai ter que esperar o fechamento dessa sexta-feira, se de fato for acima do 11,25, para abertura de segunda pode dar uma compra contra a tendência. É importante falar que nem todo investidor tem o perfil de operar contra a tendência. Igor, eu não gosto, é um papel que está caindo, eu não gosto de operar contra a tendência. Descarta o trade, não é todo mundo que tem esse perfil. Contra a tendência, de fato, é mais arriscado. O alvo é na média, a média está no 11,62, vai acompanhando essa média de 21 períodos exponencial e o loss tem que ser abaixo da mínima dessa sexta-feira. Pode ser na casa de 11,09 o loss. Agora, se fechar abaixo de 11,25, está descartado o trade. Hipermarcas, tem oportunidade de compra ou venda? É, eu também às vezes confundo o nome da empresa, viu, Denise? E agora é Hipera, né? Antiga Hipermarcas. Ah, Hipermarcas, que dói. É, HYPE3, o código. Por que que está valendo a compra nesse exato momento? Porque foi uma resistência rompida no dia 3 de outubro, saiu de um retângulo, uma tendência lateral, subiu até o 32 cravado e voltou para essa resistência, ou seja, resistência rompida que vira suporte à famosa mudança de polaridade na análise técnica, aliada com a média de 21, que é essa linha laranja. Então, a gente tem dois setups mandando comprar. Essa está valendo, estamos com o trade aberto, está valendo a entrada agora, está no 29,96 agora, o alvo é 31,40, 4, não, 5 centavos abaixo da próxima barreira, e o loss abaixo desse gap, para dar uma folga da resistência rompida. Pode deixar no 28,99 o loss. Rapidamente, para a gente, Banco ABC. ABC B4, esse banco está desenhando uma bandeira de alta, eu até achei que ia validar hoje essa bandeira, porque entrou em alta, mas está descendo e está voltando para a formação da bandeira. Então, essa decisão vai para a próxima semana, para poder confirmar essa compra na segunda-feira, vai ter que ficar acima da casa de 1,15,5, alvo no 16,22, ou arredondando no 16,20, próxima barreira, com loss abaixo da média de 21,14,99 o loss. Felipe, semana que vem tem eleição, né? No domingo, e fora a eleição, o que mais vai chamar a atenção? Reta final, últimas pesquisas, também é interessante que a gente tem o início da temporada de balanços, referente ao terceiro trimestre. Nosso analista aqui da casa, que acompanha o setor de consumo e varejo, ele está bastante otimista em relação aos dados de Pão de Açúcar e Lojas Renner, ele acredita que irão divulgar bons números, e meio cético ali em relação a via varejo, ele acredita que resultados não recorrentes possam influenciar o balanço negativamente. Além disso, uma semana muito importante, na quinta-feira tem livro BED nos Estados Unidos, Banco Central Europeu divulga a sua taxa de juros, e na sexta-feira, PIB nos Estados Unidos. A gente fica de olho. O que também tem semana que vem, Igor? Curso de opções. É isso aí, fala aí, faz a sua propaganda. Aprenda a investir com opções. Não precisa saber nada do mercado de opções, eu vou ensinar desde os conceitos, os fundamentos, o modelo de Black & Shows, Delta, Gamma, Theta, Vega e Ro, as principais estratégias para o pessoal físico operar nesse mercado, que são as travas direcionais, trava de alta, baixa, borboleta, o condor, e principalmente a venda coberta, como taxa, que é chamado de financiamento no mercado. Explico também imposto de renda no mercado de opções, tudo em cima de um software de opções que se chama FlexScan, para controlar as operações, e o aluno recebe uma planilha em Excel com gráfico de payoff dessas estratégias. Então vai ser um sabadão aqui na... Sábado, dia 27. Dia 27 de outubro. Aqui em São Paulo, presencial, das nove da manhã às dezoito horas, vai ser um sábado bem produtivo, aí o dia inteiro falando de opções. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo como se inscrever. Perfeito. Pode se inscrever pela internet, imagino. Pode ser também através do e-mail, que é rsvp.genialinvestimentos.com.br. Tá, vamos deixar aqui na descrição. Ah sim, Denise, e cliente Genial Investimentos tem 20% de desconto no curso. Ai, ótimo. Excelente. Isso é uma boa informação. Obrigada, viu Igor? Eu que agradeço. Obrigada, obrigada, Felipe. A você, muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se inscrever também no curso do Igor. A gente se vê semana que vem. Tchau.